Fala galera do canal da PlusArte, mais um projeto se iniciando, já deixa seu like, você que não é inscrito se inscreva. Galera, estamos com um projeto bem legal que ia ser executado, o que que é? Uma Audi A1, tá? Ela é vermelha, a gente tá transformando ela pra Nargo Grey, com Black Piano no teto, coluna e retrovisor, certo? Esse carro aqui a gente fez bastante coisa nele e é um trabalho que vai ficar bem dinâmico e vocês vão ver o passo a passo desse trabalho e como vai ser feito. Transcrição e Legendas Pedro Negri Então aqui nessa Audi foi feito um trabalho de martelinho de ouro, tá? Nas duas laterais do carro eles tinham bastante picotadinhos, então foi feito o martelinho de ouro. E tá sendo feito um negócio legal também aqui na interna do carro, que é o que? É a forração do teto. Então cedeu aqui nessa parte traseira, ficou bem abaloado ali, então o cliente sugeriu pra gente fazer esse reparo pra ele também, com o tapeceiro parceiro nosso. Então já tá sendo feito, o carro já vai sair daqui prontinho pra rodar na rua. Cقar! Cq? Cq? Cg? 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 É louco! O que é isso? Acabo de ganhar! Tchau! Tchau! Bom pessoal, então essa aqui é a Audi A1 que a gente fez o envelopamento Nardo Grey Com a parte superior toda em Black Piano E alguns detalhes na traseira também em Black Piano Como um detalhe na tampa e o difusor de escapamento Fez também um Chrome Delete em Black Piano Que foi feito nos emblemas na grade frontal e no logo dianteiro Então é isso, espero que vocês tenham gostado Deixa seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo Tamo junto, bora para o próximo vídeo! Tchau!